É só colocar cascas de laranja no vaso sanitário e você nunca mais terá esse problema em casa. Você vai ficar surpreso com o resultado? Não jogue fora as cascas de laranja no lixo nunca mais! Essa dica é incrível e vai trazer um ótimo resultado para a sua casa. No liquidificador, vamos colocar primeiro pelo menos 5 cascas de laranja. Depois disso, vamos adicionar 1 litro de água e também 2 colheres de sopa de sal de cozinha. Agora é só tampar e deixar bater até que todas as cascas de laranja estejam trituradas. A laranja é um ótimo limpador natural e muita gente não sabe disso. Graças ao alto teor de ácido cítrico que contém, as cascas de laranja são um componente que tem propriedades desinfetantes e isso ajuda a limpar, tirar manchas e deixar um cheiro fresco e relaxante. Depois de triturar bem as cascas de laranja, vamos coar tudo com a ajuda de uma peneira, já que só precisamos do líquido que as cascas soltaram. Não vamos usar os restos das cascas. Recomendo muito o uso de cascas de laranja para a limpeza da casa, pois pode te ajudar muito na limpeza e isso vai ajudar muito a neutralizar os maus odores, deixando sua casa com um aroma bem fresco e natural. Como você pode ver, fiz uma simulação das manchas amareladas que frequentemente temos nos nossos vasos sanitários e que mesmo usando produtos caros já prontos vendidos nos mercados não saem de jeito nenhum. Para remover essas manchas, primeiro vamos colocar um pouco de bicarbonato de sódio sobre todas elas. E agora é só passar nosso produto sobre o vaso sanitário, por todo o vaso. A laranja junto com o bicarbonato tem uma reação química e essa reação é perfeita para limpar os vasos e remover a sujeira encrustada. Isso é maravilhoso. É muito fácil e rápido de fazer. Isso remove toda a sujeira sem esforço. Nosso vaso ficará super limpo e sem mau cheiro. E o melhor de tudo é que fica com um cheiro delicioso de laranjas frescas. Faça em casa que tenho certeza que você vai gostar. Nunca se esqueça de guardar as cascas de laranja consumidas em casa. Nunca mais as jogue no lixo. Espero que tenham gostado deste truque caseiro simples. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.